Música Milho, tá aí um alimento versátil, né? Dá pra ser doce, salgado, apimentado, virar pipoca, canji, cangu, curau, pamonha. Ah, e foi fazendo uma pamonha que outro prato tão gostoso quanto surgiu. A tal da Chica Doida. E é ela a nossa estrela de hoje. Vamos começar essa história do começo. Essa aí é a Petronilha. Ela e o marido, João Rocha, inventaram a receita há mais de 70 anos. E colocaram o nome do prato em homenagem à funcionária deles, a Francisca, que caprichou no tempero. Peraí que a filha do casal, a Maria Aparecida Ferreira, conta direitinho como é que de uma pamonhada nasceu a Chica Doida. Meu pai também tinha uma mania de misturar tudo. Ele colocava giló, ele colocava piqui, né? E bastante pimenta. Meu pai falou, taca pimenta. Mandou minha mãe tacar pimenta porque o cara foi provar o prato com o pade do samba. Esse trem é doido. Aí meu pai olhou, viu a Chica. Falei, então vai chamar, é Chica Doida. A receita trouxe tanta popularidade para a família da Petronilha, que em dezembro de 2020 foi inaugurado em Quirinópolis, um mercado público municipal, o qual recebeu seu nome. Além disso, no local há um quiosque destinado à família, para a comercialização da iguaria na versão original. A receita inventada assim, sem roteiro, sem medida, ganhou os vizinhos e, claro, o Estado que ama coisas com milho. Dali pra frente, em pouco tempo, o prato entrou no cardápio e virou fonte de renda de comerciantes espalhados por todo o campo. Essa pamonharia aqui de Goiânia existe há cinco anos e, lá no começo, eles ofereciam a receita original de Quirinópolis. Com o passar do tempo, os empresários foram adaptando essa receita. Hoje, eles vendem quatro variedades da Chica Doida, mas o carro-chefe mesmo é o que a gente vai mostrar aqui agora, que é a Chica Doida Cremose. Quem vai mostrar pra gente o passo a passo dessa receita é a chefe de cozinha, Cleide, que, inclusive, não é goiana e que foi experimentar isso há pouco tempo, né? Me conta um pouco da sua história, de onde que você é e há quanto tempo que você vem experimentando a nossa Chica Doida. Eu sou do Acre, né? Atualmente, eu vim embora pra Goiânia. Quando eu cheguei aqui, o meu primeiro emprego, né? Apesar de eu ter sido a chefe de cozinha lá no Acre, e aí o meu primeiro emprego foi na pamonharia, né? Pra mim, tudo foi novidade, mas também pra mim não foi difícil adaptar, né? E com o levar do tempo, eu fui aprendendo, né? E aí eu comecei a fazer criações de Chica Doida, né? A tradicional daqui de Goiânia e a criação que eu criei, que é essa daqui, que a gente vai fazer agora. Pra Chica Doida e Cremosa, a gente vai precisar de caldo da massa de milho, queijo fresco, palmito, azeitonas, milho verde, molho de tomate caseiro, queijo mussarela ralado, cebola, manteiga, caldo de galinha, alho e carne seca. Primeiro passo, nós vamos com a manteiga, né? Enquanto ela tá aqui fritando, eu venho com o alho, cubozinho de frango. Também você coloca da sua quantidade, preferência, né? Se alguém quiser fazer caseiro também, serve, né? A pessoa que não quiser utilizar esse. Sim, com certeza. Cebolinha picada e bate. E você coloca dentro. Aí deixa fever. E a acreana de nascença e goiana de coração também influenciou o gerro, que não gostava de milho. Quando ele chegou aí, o meu patrão deu oportunidade pra ele vir trabalhar aqui comigo, né? Quando ele chegou aqui, disse, nossa, as pamonhas daqui nem se compara do Acre. Porque quando a gente vê as pamonhas do Acre, é uma, duas, é nas esquinas vendendo. Só é sal e doce. É diferente daqui. Agora eu vou colocar o leite do milho coado. E aí a gente vai colocando devagar, pra ela não ficar totalmente dura. Quase no ponto ideal. Confirmar o sabor, né? Muito bom. Caldo no ponto, bora pra montagem. Coloca a palha. Aí nós vamos colocar a chica dentro. Ela tá um pouquinho mais mole. Tem que deixar ela assim, porque quando ela esfria, ela pega firmeza. E ela não fica assim tão dura, né? Aí agora eu vou colocar catupiry dentro. Aí eu venho com a mussarela, palmito. O milho. Queijo fresco, carne sica, que dá aquele sabor bem delicioso. Agora vem o molho. Molho de tomate totalmente caseiro, que eu faço, né? E jogo por cima. Mais um pouco de mussarela. E aí eu venho com ela e cubro com a massa. É como se ela estivesse sendo embrulhada pelo milho, né? Pela massa de milho. Tem um pouquinho de cuidado, por causa que ela tá bem cheia, né? Aí eu venho com a mussarela novamente. Que que é isso, hein? É. Novamente. E coloco em cima. Forno por 10 minutos e tá de comer com os olhos, né não? A pamonharia vende, em média, 30 dessas todo dia. Na última semana, que fez bastante frio, as vendas triplicaram. Não deu pra quem quis. Bom, e agora já pronta. A gente vai experimentar. Muito obrigada, viu Cleide? A gente vai experimentar. Aqui nessa pamonharia, nenhuma das qualidades que eles oferecem vai à pimenta, né? A receita tradicional da Chica Doida vai à pimenta malagueta. Mas essas que são oferecidas aqui não vão porque atende ao maior número de pessoas, né? Crianças, idosos e outras pessoas que nem sempre gostam de pimenta. E aí a pessoa pode colocar na hora de comer. Eu não sou muito fã não, então eu vou comer assim na receita tradicional aqui da Cleide. Vamos ver então como é que tá. Vamos provar. E é a primeira vez que eu vou comer nesse formato aqui que a Cleide fez. Vamos ver. Maravilhoso. O prato é tão nosso que foi reconhecido como patrimônio cultural e imaterial de Goiás pela Assembleia Legislativa e pelo governo do Estado. A Chica Doida faz tanto sucesso que não é comercializada só nas pamonharias, mas também em bares, restaurantes e num gastropub. E por que não? Aqui a receita entrou durante um festival gastronômico. Virou sucesso e agora tá no cardápio, né Alex? Como é que foi a aceitação do pessoal com essa receita aqui que você inventou? Isso. A aceitação foi bem boa e aí a gente decidiu colocar no cardápio. Foi uma espécie de releitura do prato tradicional. A gente adicionou o pastrame. E aí também a gente colocou uma telinha de queijo pra dar um toque especial, um queijo parmesão. E esse pastrame é feito de que jeito? Só pro pessoal de casa entender. O pastrame é um preparo que demora cerca de 10 dias pra ficar pronto. E ele é acrescentado de especiarias e tem um sabor bem característico. Bom, então vamos experimentar essa harmonização sugerida aqui pelo chefe Alex. Aprovado? Maravilhoso. Vamos ver com a IPA de rapadura. A cerveja é um pouco mais amarga do que as tradicionais, mas ela casa muito bem com esse prato, né? Sim, exatamente. Essa é a ideia de fazer uma harmonização entre o sabor forte do pastrame e a cerveja IPA. A Ana Maria é uma fã declarada de chica doida. No friozinho, então, mais uma opção pra quem gosta de pratos à base de milho. Eu vou sempre ali nas minhas queridinhas, então pra mim com frango é a mais gostosa. E a harmonização pra ela é de chica doida com chica doida mesmo. Chica doida, pamonha, eu gosto de comer pura. Pra sentir ali o gosto da pamonha, do milho mesmo. No gastropub, na pamonharia, tem sempre gente que prefere a chica doida. Uma receita de décadas, que é ainda mais chamativa pelos ingredientes tradicionais ou com releituras. Apimentadas ou não, em camadas ou com tudo misturado. A chica doida é da Petronilha, do João, da Francisca, é minha, é sua, é de um povo que ama uma comida boa. É do Brasil e do mundo. Chica doida, é só Goiás que tem.